A CIDADE NO BRASIL Eu quero dizer que você é uma questão de salvação da minha vida E passa comigo Aplausos 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 Esse cara tá como, velho? Tá vindo como? Calma, pessoal Não houve falha Em primeiro lugar Bom dia Eu pedi pra apagar as luzes pois os melhores momentos da vida você não enxerga, você sente. Veja que quando um filhote de leão nasce, mesmo a mãe dele sendo uma das maiores predadoras do mundo animal, ele confia nela mesmo sem chegar ainda. O vínculo com ela mostra isso para ele. E é esse elo de confiança que eu quero com você. Prazer pessoal, meu nome é Fernando Rosa da Aze e hoje eu sou proprietário da marca Growth Supplements. Muita gente se pergunta, quem é o dono da Growth? Eu vim aqui me apresentar para vocês. Se eu falar para você que eu estava na entrada colocando pulseiras, você acreditaria? Pois é, eu estava lá. E cada um dos kits que foram entregues, eu também ajudei a montar. Eu também fiz isso. Antes de eu ser o dono da marca, eu sou consumidor, como qualquer um de vocês. O sonho que vocês estão ajudando a construir é o mesmo sonho de um consumidor de suplementos. Ou seja, é o nosso sonho. E juntos estamos mudando a história da musculação no Brasil. Um evento único. Se você olhar para o lado, talvez essa pessoa seja eu. Porque eu estou aqui hoje como um consumidor, igual a você. E o dia de hoje será inesquecível para nós. Eu vou facilitar para vocês. Vocês realmente querem saber quem eu sou? Então olha para o palco agora e lembre-se que você também faz parte desse sonho. Muito obrigado. E aí, bando de Maromeiros, passa muito barulho porque começa agora o Confei, rapaziada. Mais barulho, mais barulho, mais barulho, mais barulho. Rapaziada, eu lhes apresento o Team Groove. Vocês também fazem parte disso. Quando a gente fala que somos todos atletas, somos todos Groves, é muito verdade. Esse evento é único. Nós estamos literalmente, eu reforço isso, sempre falo isso, botando um marco na história da musculação e da suplementação. É a primeira vez que a gente faz, também é a segunda vez agora com a seleção do Groove Day, Groove Day Rio. Vocês estão em casa. Esse dia de hoje é para vocês, então, por favor, desfrutem. Façam barulho que começou o Groove Day, rapaziada. Obrigado, galera, da Groove Day. Estou passando aqui para mandar essa mensagem para vocês. Esse público maravilhoso, nosso público brasileiro, esse grande time da Groove, um time de campeões. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de estar aí. Mas estou aqui no Chicago, na minha competição também, Chicago Pro. E pedindo para vocês mandar energias positivas para que a gente consiga essa grande vaga para o Mister Olímpia. Esse Mister Olímpia que o nosso Brasil, querido, tanto merece o Mister Olímpia no Brasil. E obrigado por tudo aí, pelo estar aí de todos vocês. E podem ter certeza, vocês vão ter um grande evento com esse grande time de campeões aí da Groove. Pode ter certeza, vai ter bastante informação. Grande abraço a todos vocês. Obrigado, Edu. Obrigado, Groove. Grande abraço. Esse é o grande Black Moist, rapaz, Jala. É parte de criatura com os pendentes. Todo mundo, né? É uma sensação única estar aqui. Eu já fui, né? Um espectador igual vocês. E, mano, felizão, né? Estou mais feliz ainda de trazer essa notícia para vocês, né? A gente trouxe um atleta, né? Que acho que vai levar a Groove para outro patamar. Eu acho que não, eu tenho certeza. Tenho certeza também. Outras competições, tanto nacional quanto internacional. Vai trazer um conteúdo também diferente. E eu, quanto vocês, vamos aprender junto com ele. Ele é um cara que não tem nacionalidade. Não sei se ele é de Portugal, de Cabo Verde. Mas acho que ele é mais brasileiro que muito brasileiro. Com vocês, chega aí, pai. Tem que chegar sacado, né? Porque sua... Vem? Bola, Rude Boy! Bora, vamos, 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 vamos! Vamos, Rude Boy! Aí, gente. Obrigado, obrigado. Esse é o trabalho também. Está funcionando? Claro, mano. Aí. Ô, só quero agradecer muito para virem num grande dia. Um dia muito especial. Especial para mim. Especial para a Groove. Para todos vocês que têm filmado aqui muito com o Toguro. E muitos mais vídeos vão sair. Espero que gostem do que está para vir, porque este é só o início. Toguro, Toguro. Está tudo muito, muito bom. Só que tem uma coisa errada, cara. Ele está assim. Tem uma coisa errada, cara. Sem farda, né? Tem uma coisa errada. Você chegou agora, irmão. Você está de camisa. Ô, Rude, antes de tudo. Primeiro, impressiona a galera com o teu shape. Vamos embora. O cara está gordo, mano. Ô, Rude. Tem que mostrar ou não tem, rapaziada? Tem que sair sacado. Tem que mostrar ou não tem? Tem, tem, tem. Mas antes disso, o que você espera, né? Da Groove, do Toguro, na sua vida? O que você acha que vai mudar? Você já teve já a sensação do trabalho que a gente está fazendo com o Alex, né? Então, eu quero saber de você. O que você espera da Groove TV, da Groove Suplementos, do Toguro, do Léo e da galera que está assistindo a gente aí? Como vocês já repararam, o Groove é muito mais do que só uma companhia de suplementos, mas uma grande família. Como estão a ver, nós todos, atléticos, os blogueiros, estamos todos juntos, somos como uma família. Aqui ninguém quer passar por cima de ninguém. Estamos aqui para ajudar todos, apoiar uns aos outros. E todos juntos somos mais fortes e vamos crescer. Então, é por isso, eu só quero agradecer todo o vosso apoio. Tem sido muito forte e isso que me fez chegar mais perto do Toguro, principalmente, e todas as filmagens que vão sair, vai ser com esse cara aqui, esse bate, 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 bate. Tem muita coisa para acontecer aí, rapaziada. A energia que você transmite, isso aí é a única, né? A energia que eu estou sentindo aqui agora também. Eu acho que você merece vestir essa camisa aí, pai. Sai sacado aí primeiro, né? Para a galera ver. Pô, o cara está gordo, mano. Gordo, pai. Quer ver o good boy, então? Gordo. Quem quer ver o good boy aí, dá um grito aí, galera. Bora agitar isso aí, que ele está... Vai, vai, vai. Ê, maluco. Pequeno, Toguro, pequeno, pequeno. Você é louco, pai. Achei pado no rosto. Boa. Dá para ir para a micareta já, hein? Vamos ir para a micareta. Você acha que não? Está com o Toguro agora, pai. Mas eu quero agradecer a vocês todos por fazer parte de uma grande companhia como a Growth. Juro que tem sido um momento único, especialmente, como eu tenho dito, filmando junto do Toguro, do Alex dos Anjos, o Ciro, que faz parte da BBM. Por isso, juntamente, somos uma família. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado. Palmas, palmas. Ele merece, rapaziada. Gente, então, uma das coisas que nós teremos aqui hoje, que acontecerá agora. Para a informação de vocês, a gente vai fazer um pouco de demonstração de poses. Nós selecionamos alguns atletas do time que podem ajudar. E eu queria chamar agora para me ajudar com esse quadro aqui, né? Emanuel Martínez, meu treinador, colega de Tim Grosso. Por favor, cara, venha ao palco. Bora, fio, representa. Vamos ver se é frango ou não. Gol! Ah! Esse é o recorde, hein? No cabelo é sacutagem. No cabelo é sacutagem. No cabelo é sacutagem. Que gostei. No cabelo, no cabelo, no cabelo. No cabelo! No cabelo, no cabelo, no cabelo. No cabelo, no cabelo, no cabelo. No cabelo, perdoa a amizade, mano. Revista a suplementação. Um, dois, três, e... Tchau! Fofura, ele é esbochou. Detra a dentro. Leão, tem que saber, hein, pai. Representa, hein. É a sua última opção. Vou te dar mais uma chance. Não quer trocar. Tem certeza? Você tem certeza disso? Porque está correto! Êêêêê! O que é isso, hein, pai? Não perca nenhum segundo, Matrinho. Êêêê! Caralho, é obra de arte! Êêêê! Que isso! Galera, isso aqui é inédito, hein? A única marca aí que cria proximidade dos atletas com o pessoal que... O consumidor, pessoal que é fã do trabalho é de... O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso? 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 Minha mansão sempre estará lotada de mulheres, velas daquelas singelas que tu vê por aí na TV. A menina vai dar o efeito da coceira, sobe, sobe mais uma, vamos que não pode parar. Corre pra paralela, mãe, volta pra ajudar se não bateu no peito. Solta o peso, descarrega o raio atrás de guerreiro, chico, olá, mais o braço, 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 o braço. Seguinte rapaziada, eu queria pedir um minuto da atenção de vocês pra falar um negócio que é muito importante pra mim hoje e eu queria compartilhar com vocês. Queria começar agradecendo a presença de todo mundo que tá hoje aqui comigo, com a gente, né, na verdade, somos um time. Na realidade, nem um time, uma família. Eu sou muito fã de cada um deles. Por falar em fã, hoje, na plateia, aqui na verdade no palco, tem uma pessoa de quem eu sou muito mais fã. E essa pessoa, ela foi quem me deu motivação e forças numa fase que foi muito difícil pra mim. A gente nunca deixa de se ver nenhum fim de semana. Toda vez faz esse corre, ou eu venho pra cá, ou ele vai pra lá. Quando tem evento, eu venho finais de semana seguidos pra cá. Eu já tava praticamente pensando em desistir de competir, tava com medo, não sabia o que fazer e ela tava do meu lado me apoiando. E quando eu tô aqui, eu tento ajudar ele fazendo o rango depois. Geralmente ele come o ovo, mas como eu li na geladeira. Como a gente veio de Sorocaba na sexta-feira, a gente esqueceu de fazer compra, a gente trouxe algumas marmitas, só que ele come o ovo de manhã. E a gente está em falta. Corria junto comigo pras gravações, sempre me apoiando no meu trabalho, na minha vida pessoal. Ela foi quem ficou do meu lado numa das fases mais difíceis, que foi quando minha mãe ficou doente. Ela me apoiou, eu perdi completamente a cabeça, já no meio da preparação. E ela tava comigo, correndo, resolvendo. Porque eu sozinho não conseguiria segurar uma preparação e o que tava acontecendo. Foi ela que tava do meu lado, chorando comigo recentemente, por eu não poder competir agora em Portugal. Eu tive que abandonar minha preparação, faltando seis semanas. Ela viu o quanto eu queria competir, o quanto eu queria isso. E ela me apoiou, correu junto comigo, tava no meu trabalho, em tudo que eu tava fazendo. Só que infelizmente não deu certo. E é ela que tá agora me dando forças pra poder tá correndo atrás, cuidar da minha saúde e poder voltar melhor. Vai! Acorda! Vai! Vamos, Rafael! Dez horas da manhã já! Vamos! Eu sempre escrevi bastante sobre o quanto é importante você ter alguém do seu lado que acredita em você. Que vibra pelas suas conquistas. Que por mais que não tenha o mesmo objetivo que você, ela te entenda, te apoie e viva aquilo junto com você. Graças a ela, eu pude ver na prática como isso funciona, depois de muito tempo. E eu acho que, na verdade, esse é o verdadeiro conceito de família. É você ter alguém do seu lado pra te colocar pra cima, pra te motivar. Independente de você estar numa fase boa ou ruim da sua vida. Como já deu pra perceber, eu não sou muito bom de blá blá blá. E eu vou resumir o máximo do máximo que eu conseguir aí pessoalmente no palco. E eu conto com a força de vocês aí no palco. Valeu! Eu queria dizer que você é muito especial na minha vida e... Casa comigo. Mãe Barulio! Disse sim, né? É o caso! Nossa, eu tô tremendo aqui. Valeu, galera. Obrigado. Fiquei igual YouTube. Você tem que fazer o negócio que você gosta. Você não pode fazer pra ganhar. Você tem que estar preparado. Eu fiz vídeo por um ano sem ganhar um real. Eu ganhei um real. Eu já tinha feito mais de 50 vídeos em um ano. Tudo de graça, sem ar na água. Eu falei, só sendo zoado. Mesma história. Gastando, gastando comprando câmera, comprando aquela máscara horrorosa lá de 70 reais. Obrigado, Léo. Eu tô ansioso. Eu tô ansioso. Esperei bastante tempo pra estar aqui, pra conversar com vocês. Toda semana a gente faz uma transmissão ao vivo, às segundas, às 7 da noite, pelo Instagram da Growth. Mas é muito diferente de estar aqui pessoalmente, vendo vocês. vendo o rosto de cada um de vocês. Lá na Growth eu trabalho dando um suporte aos clientes, através de e-mail e também através de telefone pra aqueles que ligam. Na verdade, a gente quis escolher um tema pra explicar de uma maneira que foge um pouco do comum, né? Do que geralmente se explica. Nesse caso, é sobre o GH. Não sobre o mecanismo de ação dele específico, mas o GH no fisiculturismo. Como ele realmente age, como ele realmente funciona, a diferença entre dosagens, diferença entre marcas, colaterais também. Twitter e demais. Eu nem uso o Twitter, mas o Twitter é uma rede social que a galera acaba utilizando, os mais famosos, pra se comunicar com os seus seguidores, né? E o meu sonho, né, que eu deixei até em vermelho aqui, é o Netflix, galera. Um dia eu quero o Toguro estar no Netflix, mostrando... É, vocês dão risada, né, mano? Deram risada de mim há 5 anos atrás, mano. É. E nós estamos aqui provando que a vida é feita de sonhos, realizações, como eu sempre prego, né? Eu queria agradecer a Growth por me dar essa oportunidade. Hoje é a minha primeira palestra e eu sempre tive o sonho de fazer esse tipo de coisa. Falar pra pessoas ao vivo assim. O que que é? É 1902. Isso é 1902. Desculpa. Bom, eu tô um pouquinho nervoso. Eu achei que ia estar com o microfone da Xuxa aqui, então eu trouxe uma colinha. Vai ficar meio estranho, mas... Primeiro de tudo, já sabem o tema, que eu quase nunca falo no meu canal. Eu não quero deixar vocês entediados aqui, eu quero só abrir um pouco a mente de vocês, por uma visão um pouco diferente, em questão de nutrição, não só dieta flexível. Primeiro de tudo aqui, quem já fez ou faz dieta flexível, levanta a mão. Um pouquinho menos da metade. Então, tem um bom trabalho pra fazer aqui. E aí Tchau. 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 Tchau.